São 25 anos de experiência em tecnologia, 3 anos e meio deles na VMware e agora 5 meses como presidente da companhia no Brasil. O Leadership Academy de hoje recebe José Duarte. José, primeiro obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade de estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre a VMware. Legal. Você assumiu recentemente a posição de liderança aqui no Brasil. Dá para fazer um balanço inicial dos desafios e da posição? Dá, dá para fazer um balanço inicial. Eu estou na companhia, na verdade, eu estou na companhia há 3 anos e meio. Eu comecei pela área de serviços profissionais, eu cobria toda a América Latina e desde novembro eu assumi a liderança do Brasil. O balanço inicial é super positivo. Eu estou super motivado, o momento da empresa é ótimo, é desafiador. Então, eu sempre interpreto que quando você está se divertindo e está motivado, é positivo. E aí você citou esse momento positivo, né? Até tem uns números aqui que a empresa tem tido o crescimento de dois dígitos no Brasil nos últimos trimestres. Esse desafio aumenta ainda mais? A barra sobe agora com esses resultados positivos e sua chegada? É claramente aumento o desafio, né? A gente está vindo de um momento muito bom. Então, a expectativa é alta. A expectativa é alta em continuidade do crescimento. Então, o meu desafio naturalmente é grande. Mas aí, mais uma vez, eu estou super motivado, tenho certeza que a gente supera. E como é que você lida com essa questão pessoal também, de desafio seu mesmo, de liderar a companhia no momento bom? Pensando assim, na sua posição, no seu papel de passar isso, de dar confiança para a empresa, para de fato seguir nesse caminho. Eu lido com esse desafio naturalmente, né? Porque, na verdade, todo mundo tem como objetivo chegar a uma posição como a que eu ocupo hoje. Uma posição de liderança de uma grande corporação, eu acho que você tem que encarar isso naturalmente. É lógico que eu me sinto preparado. Então, no aspecto pessoal, é uma realização e no aspecto profissional é o desafio. É o desafio de você superar, de você entregar os resultados, de você atingir o que a companhia espera que você atinja. E parte desse desafio também é um certo reposicionamento da empresa, para deixar aquele lado de conhecida como é, né? Como é algo muito bom de virtualização e, de fato, ser um agente da transformação digital e ser parceira de clientes, né? Como é que você também lida com esse momento da empresa mesmo, de se posicionar de uma nova forma no mercado? Eu classifico esse como o maior desafio que eu tenho como líder da VMware no Brasil. Mostrar que a VMware é muito mais do que uma empresa de virtualização de infraestrutura de data center. Hoje, a gente tem uma arquitetura única e diferenciada que vai do data center até qualquer device. Então, a gente entrega qualquer conteúdo, acesso a qualquer aplicação, em qualquer device com segurança. Então, sim, a gente, a VMware hoje, ela tem um portfólio que permite os clientes acelerarem a sua transformação digital. E esse é o meu maior desafio. Agora, voltando um pouquinho para a sua carreira, você tem 13 anos na TIM, né? No mercado de telecom, mas você já atuava com linha de negócios. Quanto que essa experiência foi importante para você, para esses três anos e meio que você já está na VMware e agora nesse desafio de ir na presidência? Bem, eu acho que o maior valor que eu posso trazer e tirar de toda essa experiência é que eu tenho um profundo conhecimento, e isso, essa fase da minha carreira me proporcionou, que eu estava exatamente do outro lado. Eu estava vivendo o papel, as dores, os desafios que os clientes, hoje meus clientes vivem. Então, eu consigo fazer essa conexão naturalmente. Eu conheço os desafios que as áreas de negócio têm e conheço hoje todo o portfólio que a VMware tem. Então, esse é o grande diferencial que eu posso aportar, fazer exatamente a conexão. Porque hoje o que nós queremos é entregar valor para o negócio do cliente. O que nós queremos é transformar tecnologia em valor para o negócio. é permitir crescimento contínuo do negócio do cliente e não só entregar software. E aí, toda essa experiência que eu tive do outro lado, muito enriquecedora, eu conheço exatamente os desafios e dores que as áreas de negócio precisam. Agora, voltando na sua linha do tempo, tem algum aprendizado que você teve forte na sua carreira? Algo que você, de fato, aprendeu e recomenda para outras pessoas e daria uma dica para alguém que esteja começando? Sim, eu poderia citar vários. Eu tenho uma carreira longa na área de tecnologia, mas para citar um, eu me tornei uma pessoa muito resiliente. E resiliente eu classifico como uma pessoa de mente flexível, uma pessoa de pensamento otimista, uma pessoa com capacidade de definir metas claras, executar, uma pessoa de liderança próxima, uma pessoa com capacidade de adaptação. Então, acho que essa minha trajetória, se eu tiver que destacar um ponto, eu destacaria a resiliência. Agora, aproveitando o que você falou de otimismo, de ser uma pessoa positiva, isso é muito importante no nosso caso Brasil e todo o cenário que a gente vive de muitas turbulências, certo? É uma coisa que você deve ter aprendido muito nesses últimos 25 anos. Como é que você vê isso agora também, nesse momento que a gente está aqui, que também não está muito certo ainda? Existe um ditado que diz que brasileiro já é otimista por natureza, você precisa ser otimista. Otimismo, para mim, é pensamento positivo, acreditar que vai dar certo. O desafio é maior quando você pensa num cenário Brasil, nós temos uma série de turbulências, de variáveis que nós não controlamos, mas o que acontece é que a gente tem que focar no que a gente pode controlar. A gente tem que ter foco, a gente tem que ter capacidade de execução, a gente tem que definir metas claras, execuíveis, factíveis e se concentrar na execução. Eu enxergo bem, sabe? Eu acredito que o Brasil tem um super potencial e, mais uma vez, eu estou super otimista, super motivado com todos os desafios que eu tenho pela frente. Agora, para encerrar, eu queria que você deixasse alguma recomendação de livro que você já leu no passado ou ainda está lendo e que te trouxe algum tipo de motivação para seguir a sua caminhada. Bem, já que a gente está falando de motivação, tem um livro escrito por uma pessoa que eu admiro muito. Está escrito pelo Bernardinho. O título do livro é Transformando o Suor em Ouro. O Bernardinho é uma pessoa que eu admiro, admiro como líder. É um líder que eu enxergo com capacidade de construção de equipes vencedoras. Um líder que a liderança é próxima dos seus liderados. Eu não acredito em resultado isolado, resultado de uma pessoa só. Eu acredito em trabalho de equipe. É um líder que consegue tirar o melhor de cada um dos seus liderados. E é um grande vencedor. Ele define metas claras, uma capacidade de execução. Então, é um livro que eu já li já faz um tempo, mas que eu gosto de recomendar. Eu acho que vale para todo líder ler esse livro. Bom, obrigado novamente pela presença. Foi um prazer conhecer a sua história. Eu que agradeço, Guilherme, pela oportunidade. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.